Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do A Casa É Sua. A casa é sua, a casa é sua. A casa é sua. A casa é minha, a casa é nossa. É, é dela, é nossa, é de todo mundo. É de todo mundo. E olha, eu falo todo mundo, vamos voltar aqui pra dois, porque todo mundo no final de semana gosta de aproveitar, né? Trabalhamos a semana toda, hoje é sexta-feira, mais um final de semana. Não veja a hora. E a gente, o quê? Não veja a hora. Merece um churrasquinho, né? A gente merece curtir aí o final de semana com uma carninha. Ponta de peito. Nossa, pode ser também, pode ser também um contrafilé. Ponta de costela. Não, costela. A costela é mais um trabalho, né? Não, você já comeu abafo? Já, mas sem forcedão. Dá um trabalho, mas é bom. Mas olha... Mas eu falo aqui em churrasco, você chega assim, tipo assim, chegou hoje, vou te mandar no Instagram, chega às seis horas em casa, só põe a bermuda, taca fogo no carvão, ali ó, ponta de peito, ponta de costela. Muitas pessoas, nós vamos até falar ali na nossa matéria, tem um preconceito com a ponta de peito. Mas se você souber preparar... É louco. Nossa. E você sabe que tudo influencia, né? É o seguinte, é só sal grosso, nada mais. Não, mas você sabe que tudo influencia. O tempero, igual você tá falando pra mim, também é só sal grosso. Sal grosso. Mas os cortes também. E isso não sou eu que vai falar, viu? O William, da Casa de Carnes Becele, esteve comigo e deu várias dicas aí. Bora curtir, então. A dona de casa, hoje a casa é sua, é pra você. Bom, nós iremos falar hoje a respeito de carnes, cortes, temperos. Então, nada melhor do que falar com quem entende, né? Por isso, nós estamos indo até a Casa de Carnes Becele falar com o William. Vai estar todas as dicas pra gente poder fazer essa matéria de hoje. Então, vem comigo. Bom, gente, eu já cheguei aqui na Casa de Carnes Becele. Já vou me preparar, porque a gente vai entrar ali pra poder falar sobre cortes e tipos de carne. Você que tá aí me acompanhando, nós separamos dois pratos. Estrobonope e também churrasco. Então, nós vamos falar aqui com o William, que vai estar dando todas as dicas pra gente de cortes, temperos, o que é melhor. Tá bom? Rosildo, como é que eu tô? Tá tudo certo aí? Tá bonito? Então, bora. Bom, já estamos aqui, já estou aqui com o William. William, muito obrigada por nos receber novamente aqui na Casa de Carnes Becele. É isso, Mário. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Olha, William, tô falando com o pessoal de casa. Já comecei desde lá da TV, quando eu saí de lá pra fazer isso. A gente tem inúmeras dúvidas a respeito de cortes, temperos, tipos de carne pra churrasco ou qualquer outro prato. Hoje eu trouxe dois pratos. Primeiro, quero falar com você sobre estrogonofe. Qual que é o tipo de carne que a gente pode estar utilizando pra fazer esse prato? Bom, Mário, o estrogonofe é um prato popular, apesar de não ser brasileiro, mas é um prato que tá sempre no dia a dia do brasileiro. E é um prato que tem muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas do cliente. Ele tradicionalmente é feito com filé mignon, porém o filé mignon é uma carne um pouco mais, um valor um pouco mais agregado, então as pessoas às vezes querem outras opções. E você falando do corte, por exemplo, se eu chegar aqui pra você e falar assim, olha William, eu quero uma carne hoje pra fazer estrogonofe. Você já faz o corte? Sim, sim. A gente já manda carne do jeito que o cliente gosta. Muitas pessoas preferem um cubinho, outras pessoas preferem em tirinha, mais grosso, mais fino, então a gente sempre faz no gosto do cliente. Aqui na BCL também você consegue aí comprar a carne que você quer com os cortes que você quer. Então já é uma dica, né? Bora então acompanhar esse corte. Mário, assim como eu falei, o pessoal tem aquelas pessoas que gostam dele em cubinho e das pessoas que gostam dele em tirinha. Então eu vou fazer primeiramente ele em cubo, pra mostrar pra vocês. Eu, particularmente, prefiro ele em cubinho pra fazer estrogonofe. Isso aqui é uma opção que o pessoal gosta bastante, inclusive em restaurantes gostam bastante. Ele fica bem soltinho e ele rende bastante. Olha aí, gente, nós já temos o primeiro corte aqui, que é o corte em cubinhos. Agora ele vai mostrar pra gente o em tiras, é isso? Sim, vamos mostrar o em tirinha. Vamos lá. Aí, Mário, esse é o corte em tirinhas. Ele fica um pouco mais longo, mais fininho, pra quem gosta dele mais fininho. São as duas opções que a gente corta. Claro, se às vezes o cliente quiser de alguma outra forma, a gente sempre corta. Bom, gente, então aí, ó. Quem gosta de estrogonofe, eu sou suspeita pra falar, viu, Willian? Eu adoro esse prato. Então, Willian mostrou aí os dois tipos de corte. A gente também falou de inúmeras carnes que vocês podem estar usando, não só o patinho. É o mais adequado também, né? E tem o filé mignon. Mas vocês ficam a seu critério. Bom, agora vamos dar um pulinho pro churrasco, porque é sexta-feira e a gente sabe que o Três Lagoense gosta de um bom churrasco, né? Então, Willian, vamos pro churrasco. Vamos. Bom, e chegou a hora de falar do churrasco, né? A gente sabe que é sexta-feira, igual eu falei pra vocês. E um monte de gente, várias famílias gostam daqueles churrasquinhos com os amigos. Willian, hoje nós vamos falar sobre churrasco com qual carne? Mário, hoje, sexta-feira, vamos começar com o pé direito aí no final de semana. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje o contra-filé. Mais especificamente a parte do ancho. Noax, como popularmente conhecido, que é aquela parte mais magra do contra-filé. Que às vezes tem alguns mistérios sobre ele. Eu vou estar mostrando pra vocês que é um corte show de bola. Às vezes eu vou ter um ponto de preconceito, porque ela não tem tanta gordura externamente. Mas ela é uma carne com um teor de gordura entremeado, marmoreia diferenciada. E suculenta também, né? Com certeza. Muito suculenta, macia e o sabor inigolável. É o corte tradicional que o pessoal gosta da grelha, certo? Que é um corte mais fino, é um corte mais rápido de ser assado, certo? Como você falou, é um corte que às vezes a pessoa prefere mais, porém é um corte que você vai assar mais rápido, quer fazer o tiragosto mais rápido. Essa é uma opção. Eu, particularmente, corto ele com essa grossura, que pra mim é o padrão. Nós estamos falando do contra-filé. Sim. Mas eu quero também perguntar algumas dúvidas e tirar alguns preconceitos contra a ponta de peito. É uma carne que também é utilizada pra fazer churrasco. Eu queria que você me falasse um pouquinho dela. Sim. Hoje, com o manejo do animal que vem sendo preparado, vem sendo tratado diferente, hoje nós temos uma grande qualidade numa carne de segunda, na famosa carne de segunda. E isso você potencializa uma carne de segunda com um preço mais acessível, porém uma carne muito boa. William, muito obrigada por essas dicas, muito obrigada também por falar sobre cortes, obrigada por nos receber. E olha, sempre que tiver uma faltinha, eu vou correr aqui. Com certeza, mas são sempre bem-vindos. A hora que precisar de mais dicas, se precisar de alguma coisa, a gente tá sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Bom, gente, por aqui cestou, né? Já estou aqui com a minha carne de churrasco na mão e tô indo, ó. Já tá esquecendo da toca. Rosildo, você nem me avisa, né? Agora sim. Beijo, tchau. 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 Tchau.